Música Música Eu já não consigo esquecer teu amor Eu já não consigo esquecer teu amor Música Então vamos nos organizando Nós vamos com o carro da transmissão à frente Em seguida o andor O carro do juiz não andou O carro de som As motos e os outros carros sucessivamente Então vamos com muita paciência Com muita alegria Que Deus abençoe cada um de vocês que veio aqui conosco Uma informação Uma informação sobre o itinerário deste momento Aquilo que foi falado hoje na missa etc Então ficou combinado com o nosso bispo Não haverá missa Vai ser como estava na programação Então a gente vai percorrer as ruas Que já foram previamente comunicadas E a gente vai receber a bênção na frente da igreja A expressão da água benta Enquanto vamos passando Enquanto os carros vão passando Vamos receber a bênção A água benta, a rosa E em seguida Todo mundo pode se despreçar Retornar para casa Enfim Não haverá mais nenhum encontro Na igreja hoje não Também devo lembrar aos irmãos Que amanhã A paróquia estará fechada Para descanso Dos funcionários E de toda a equipe Que tem trabalhado Conosco nesses dias Amanhã porém Teremos a missa da noite apenas A igreja estará fechada Durante o dia Mas a noite Abriremos para a santa missa Normalmente Vale lembrar que os motoqueiros Os motociclistas Eles se atenham Para não ficar ultrapassando Os outros carros E fazendo outras manobras Evitando qualquer perigo Aqui na nossa carreata Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Salve Santa Ferecita Nossa bela padroeira Nós queremos tua bênção Pela vida inteira Salve Santa Ferecita Nossa bela padroeira Nós queremos tua bênção Hoje vem a vida inteira Nossa liga formosa Macho bondoso Que encontrou no amor morada Bendice a Deus Mesmo quando é mal tratada Acreditando ser um presente de Deus Salve Santa Teresinha Nossa bela padroeira Nós queremos tua bênção Hoje vem a vida inteira Salve Santa Teresinha Nossa bela padroeira Nós queremos tua bênção Hoje vem a vida inteira Segura Segura Hoje vem a vida inteira Quando eu adoro A vida inteira Nós queremos tua bênção Hoje vem a vida inteira A vida inteira A vida inteira Liga inteira A Jesus possamos contemplar Teresia de Jesus querido Que da terra no mundo me deu Desmaiado em perfume divino Sobre nós fazemos graça e sobe A cruela Santa Teresia Sobre nós fazemos olhar E o dia da pátria termina Nós Jesus possamos contemplar Com a força de Cristo Jesus Receber todo o nosso louvor Sobre a igreja Jesus por nós todos Que a força não contém o vento Então dão uma vez A cruela Santa Teresia Sobre nós não sai posso olhar E o dia da pátria termina A Jesus possamos contemplar A Tereza 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 Sobre nós não sai posso olhar E o dia da pátria termina A Jesus possamos contemplar O dia da pátria termina O dia da pátria termina A Tereza A Tereza A Tereza O dia da pátria termina A Tereza 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 Sobre nós não sai posso olhar E o dia da pátria termina A Jesus possamos contemplar A Tereza 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 É melhor não ser lá, porque quando você vir do lado, eu escondrei O corpo do Senhor, porém, os peitos da salvação O mundo procurando bem, nenhum é branco O corpo do Senhor é presa, deve ter o coração Pra que espantar ela seja, desde a própria vocação Tô melhor ou mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança O seu coração tá em vez, vem com o peito Serei o amor Vai na percorrer a terra, se arruina, todo frutidão Tocar a cruzidão, tanto caralhinha, briga pela salvação Mas a resposta é o poder a esse apaixonado amor O corpo do Senhor é presa, deve ter o coração Pra que espantar ela seja, desde a boa vocação Tô melhor ou mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança O seu coração tá em vez, vem com o peito Serei o amor O amor abusa, todo tempo está em toda parte, é eterno amor Toda vocação, abrange, nada, sem sufrida, sem um companhão Eu sempre minha missão Na mão em vez, onde eu lutar Sendo você, seu coração Sendo em minha mão O corpo do Senhor é presa, deve ter o coração Pra que espantar ela seja, desde a boa vocação Tô melhor ou mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança O seu coração tá em vez, vem com o peito Serei o amor O meu amor A CIDADE NO BRASIL Música 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 E aí Música Música E aí dá pra fazer, aí dá pra fazer, isso é normal. Eu tô gravando em Setembro. Vamos lá! Tchau! Tchau! Amém. 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 Olha lá, pô, vira aí. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. A proeira, a santa Terezinha, sobre nós o saiba sonhar, que um dia na pátria querida, mas Jesus possa nos convidar. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Minha gente, estamos chegando ao final Neste grande momento Mais uma vez, nossa gratidão A todos vocês que vieram Celebrar conosco E os que nos acompanharam Estamos acompanhando pelas redes sociais Nosso abraço, nossa gratidão Que Deus ilumine a bênção e a vida De cada um de vocês, Santa Teresinha E derrama O céu suba de bênçãos Sobre cada um de vocês Talvez tenha esquecido muita gente De agradecer, mas Eu lembrei que ficou esquecido Dos agradecimentos da manhã Eu esqueci de agradecer A pastoral da família Que organizou a quermesse Dessa festa, também nos ajudou muito O texto dos homens O apoio que tem nos dado E hoje também Agradecer aos funcionários da paróquia Edneice, secretária O zelador da igreja Sacristão, Jadeíldo E na casa paroquial, a governanta Ou melhor, a cozinheira Dona Lucinha Com apoio de Santa E de Rosa E de tantos outros Que nos ajudaram Então a todos vocês Nosso muito obrigado Reforço o agradecimento A toda a pastoral A nossa comunicação Nossa PASCOM Que tem organizado E nos ajudaram Nessa transmissão E hoje Com um apoio E um grande apoio Do nosso querido Arnaldo Com a página Sua página A vencida A Pumano News Tem feito um grande apoio A nós Nessa divulgação Da transmissão Deste evento Desta festa De Santa Terezinha Parabéns a todos Finalizo aqui Nossos agradecimentos Agradecendo Aos juízes Do Andor Do nosso querido Marquinhos O Lúcio Marcos O seu irmão Lúcio Marcos Em São Paulo Eu ainda não conheço Mas quero desejar De transmitir um abraço Uma bênção A você Que acompanha de longe Eu, Lúcio Marcos Lúcio Marcos E a nossa querida Maria Gomes Esses foram Os juízes Do Andor Deste ano Que ficou Por sinal Muito lindo Muito lindo Muito belo Eu, Orlando A Virgem Desculpa A nossa querida Padroeira E a Virgem também Santa Terezinha Do Menino Jesus Obrigado Marquinhos Pela sua dedicação Nesta paróquia Há mais de duas décadas Você não é mais uma criança Duas décadas Dois décadas Dois de mais de mil anos Aqui conosco Então amanhã à noite A igreja será aberta Amanhã No início da noite Para A Santa Missa Então durante o dia A gente daremos A igreja fechada E a noite Vamos ser a Santa Missa Amanhã Então um abraço A todos Que Deus proteja Cada um dia O Senhor Esteja convosco Peça sobre vós Que na intercessão Santa Terezinha Sobre vós Vossas casas Vossos carros Vossos profetas A bênção do Deus Todo poder O Pai Filho Espírito Santo Agradecemos ainda As pessoas que fizeram Doações Das rosas Vossos profetas 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 A missão perto, vem aqui a parte, vai tirar o motor em cima do carro Que nem tinha de ter subredido, que na terra do mundo viveu Que espalhasse, que pergunte, pedindo, sobre nós fazer graça resolvi Quatro beiras, Santa Teresita, louco em nós, não sai, posso olhar Quatro beiras, Santa Teresita, louco em nós Peraí da estrela, triste chama Teresita, nossa querida pelo povo toda vida Desde o momento em que a Jesus se entregui Salve Santa Teresinha, nossa bela Padroeira Nós queremos Tua bênção, hoje pela vida inteira Salve Santa Teresinha, nossa bela Padroeira Nós queremos Tua bênção, hoje pela vida inteira Trata em meus céus e paredes, a perda linda Terezinha se escondeu Para fazer em sua vida um oração, pede a sempre meus padres a missão Salve Santa Teresinha, nossa bela Padroeira Nós queremos Tua bênção, hoje pela vida inteira Salve Santa Teresinha, nossa bela Padroeira Nós queremos Tua bênção, hoje pela vida inteira Salve Santa Teresinha, nossa bela Padroeira Salve Santa Teresinha, nossa bela Padroeira Salve Santa Teresinha, nossa bela Padroeira Salve Santa Teresinha, nossa bela Padroeira